Audi mira entrada na Fórmula 1 com aquisição da Sauber. A entrada da Audi na Fórmula 1 parece se encaminhar. A aquisição da Sauber pela montadora alemã parece avançar, com um plano de entrada em fases até 2026, quando entrará em vigor o novo regulamento de motores da categoria. Outras confirmações chegam sobre o acordo entre Audi e Sauber. Os fabricantes alemães e suíços estão nos detalhes na definição de sua colaboração, onde eles esperam apenas os regulamentos em preto e branco sobre unidades de potência que entrarão em vigor a partir de 2026, a temporada em que Audi e Sauber devem trazer o fruto de seu trabalho para a pista. Segundo o chefe de equipe, o acordo já existe e não está claro por que esse segredo deve persistir quando a Audi já garantiu 25% das ações e adicionará outros 50% se fecharem o acordo. Após o grande prêmio da Hungria, disputado no dia 31 de julho, o período de férias da Fórmula 1 teve início com a renovação da parceria da Alfa Romeo com a equipe suíça Sauber. Dessa forma, a marca de carros esportivos, que faz parte do grupo Fiat Chrysler FCA, permanecerá na principal categoria do automobilismo mundial em 2023. Vale lembrar que a parceria entre as marcas na Fórmula 1 começou em 2018, primeiro como um acordo plurianual técnico e comercial. A partir de 2019, a Alfa Romeo assumiu as operações da equipe, mas usando toda a estrutura do time suíço, que é controlado pela Slero Investments, ligado ao bilionário sueco Finhausen. A renovação por mais um ano entre Sauber e Alfa Romeo diminui as especulações de que a Audi, do grupo Volkswagen, está em busca de 75% de participação na equipe para entrar de maneira inédita na Fórmula 1. No momento, a parceria entre a Alfa Romeo e Sauber é uma visão fantástica para o grupo Fiat Chrysler. O que você achou do vídeo? Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva.